É aqui de São Paulo, né? Aquele caso lá do carro importado. Estão lembrados dessa moça? Mãe, deixou dois filhos. O motorista que causou o acidente, que fugiu, deixou essa passageira morta dentro do carro. Lembra? Vocês estão lembrados? Deu o acidente, ele foi pra casa, deixou todo mundo dentro do carro ferido. E essa moça que estava morta, quer dizer, não prestou socorro, não chamou a polícia, ocorreu esse grave acidente fatal, na Zona Sul de São Paulo. A informação que nós temos é que ele vai se apresentar à polícia ainda esta semana. Ele é um comerciante da mesma região onde aconteceu o acidente. A nossa equipe conversou com o irmão dele e ele afirma que o motorista não estava bêbado e que tudo passou, não passou de uma fatalidade. Bianca e o motorista Kaique estavam namorando aí há pouco tempo. Além de Bianca, outras duas pessoas ficaram feridas. Vamos ver juntos? Balança! Bonita, extrovertida, cheia de amigos. Quem conhecia Bianca Letícia desde criança, ainda não consegue se conformar com a morte repentina e precoce da jovem, que só tinha 22 anos. Linda, sempre maquiada, sempre de bem com a vida. é uma perca lamentável. Bianca, segundo a amiga, era uma pessoa doce, sonhadora. Apesar de muito jovem, Bianca já tinha dois filhos de 2 e 4 anos de idade. As crianças vivem com o pai. Carinhosa, mega alegre, gentil, brincava de tudo que é jeito com as crianças. Brincava, era super namorosa, carinhosa, uma excelente mãe, excelente pessoa, excelente amiga. O corpo de Bianca Letícia está sendo velado naquela sala ali. Nós estamos no cemitério de Embu das Artes, na Grande São Paulo. A família pediu que a nossa equipe não se aproximasse muito. Lá estão apenas os amigos e os parentes mais próximos, que ainda estão tentando assimilar essa partida tão repentina. Bianca morreu depois que o motorista do carro em que ela estava a ter perdido o controle na Avenida Carlos Lacerda, na Zona Sul de São Paulo, às 13h30 da manhã. Dentro do veículo estava um casal de 22 e 16 anos no banco de trás e o motorista Kaique, de 25, que foi para casa logo depois do acidente, antes da chegada do resgate. Bianca morreu na hora. Os outros dois ocupantes contaram que estavam todos em uma festa e que tinham saído para comprar bebida. Bianca havia conhecido Kaique há uma semana, segundo contou o irmão do motorista, por telefone à nossa equipe. Lucas não estava no carro, mas diz que a mãe ligou para ele assim que o irmão chegou em casa, todo machucado. questiona o motivo de Kaique ter fugido do acidente e deixado Bianca e os amigos sem prestar socorro. Mas e os que estavam no banco de trás? Eles aguardaram o resgate, né? Pergunto também se Kaique poderia estar embriagado. Ele afirma que não. Eu ainda não estava porque ele não bebe. Eu digo que no exame lá quando for fazer não sei que não tem nenhum tipo de alvo. Como é que você avalia a Bianca ter morrido? Como é que a sua família está encarando tudo isso? Como que ele está encarando tudo isso? Foi uma fatalidade, né? A gente também procurou porque ninguém sabia nada da vida dela, não. Kaique deve receber a alta do hospital nesta terça-feira e se apresentar à polícia. A família e aos amigos de Bianca só resta se despedir. Agora vamos dar um beijo, né? Se despedir. Geraldo, diz o irmão que o rapaz não tinha bebido. Mas a polícia vai apurar porque tem outras duas pessoas que sobreviveram do acidente. Ele, o motorista e as outras duas pessoas estavam no banco de trás. Essa garota, eu acho que morreu porque ela não estava com cinto de segurança. E também essa história de dizer que ele mora pertinho, que ele saiu, foi levado por uma pessoa até em casa. É muito mais fácil você chamar o sambu, chamar o sentinopo, 90, o resgate do que você ia até a tua casa. E agora, por que não se apresentou antes? Se apresenta antes. Então não, vai se apresentar depois porque foge do tempo de flagrante. Ele poderia ter sido doutor de flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Se ele não estivesse bêbado. Porque eu acho que quando uma pessoa bebe e pega um carro, ela tem plena noção e consciência de que vai matar ou vai morrer. E é a responsabilidade que pode acontecer. Exatamente isso. Ela assume o risco. Isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Agora a polícia vai investigar direitinho para ver se a versão dele é essa mesmo, viu, Geraldo? Mas aquela história, sempre, né, Renato? Uma vida se foi. Pois é. Uma garota nova, dois filhos, uma menina bonita, plena vida. Imagens lá do velório, nada, quer dizer, a menina deixa dois meninos, dois filhos, uma família eternamente inutada e a gente sabe o que vai acontecer porque a lei não é nem branda. Não existe lei para quem atropela e mata nesse país. Me desculpe muito. Ela não consegue ser tão rápida quanto o que acontece com o trânsito. Agora, a gente aqui é justo. Pode até ser que ele também não estivesse, não tivesse bebido. O irmão falou que não bebe. E o carro é de alto. O carro é muito veloz. E aí não consegue segurar o carro e o poste conseguiu segurar o carro numa curva. É possível. Estaremos acompanhando e também o depoimento desse irmão, desse homem. E aí o carro. Obrigado.